Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Estou aqui na SAP Brasil com a Edilia Seixas, que é gerente regional do SAP NextGen para a América Latina. E nós, nesses dois dias, nós participamos do NextGen Academy for Experience Management, um evento incrível que a SAP promoveu aqui. Edilia, tudo bem? Tudo ótimo. Edilia, nesses dois dias a gente conversou bastante sobre os objetivos de desenvolvimento do Estado da ONU, que são 17 objetivos que a ONU criou em 2015 para um mundo melhor para todos. Quais seriam os objetivos que para o Brasil, porque os objetivos são vários, cada país tem as suas características. Para o Brasil, quais seriam os objetivos mais importantes? E tem algum que a gente está se destacando ou que infelizmente a gente está retrocedendo? Sim. Obrigada, Paulo, por essa oportunidade de estar aqui, batendo esse papo com você. Realmente, esse tema é um tema muito importante, né? Que a gente, no NextGen, mundialmente, trabalha. Então, o que a gente faz é engajar a nossa comunidade de inovação, né? Que dentre acadêmicos, clientes, CPs, startups, estudantes e parceiros e influencers, todos que querem abraçar essa causa, né? De como a gente pode usar as tecnologias para inovar com propósito, através do modelo dos 17 objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, está nesse barco com a gente. Então, esse é um projeto e é um plano global para salvar o mundo, né? Os 17 ODSs que a gente chama aqui no Brasil, ou SDGs, né? Sustainable Development Goals, lá fora, né? Em inglês. E quando a gente toca, quais são os mais importantes para os países, né? Realmente, você tem razão. Temos peculiaridade, né? Cada país tem objetivos que são prioridades, né? A gente enxerga todos eles como muito importantes. Mas aqui no Brasil, segundo recentes informações da rede Pacto Global, né? Do EUA Global Compact, que é um grupo dentro das Nações Unidas, né? Que trabalha com empresas, né? Indústria, empresas privadas, né? Que estão ajudando as Nações Unidas a alcançarem os 17 desafios de sustentabilidade. Segundo as informações deles, aqui no Brasil, a gente tem retrocedido um pouco nos SDGs que tocam a parte social. Então, no caso, no número 10, né? De desigualdade, né? Diminuir desigualdade. A gente está retrocedendo um pouco. A questão de igualdade de gênero, a gente tem certos avanços. Mas eu acho que a gente retrocedeu um pouco também. A questão da limpeza dos oceanos, a questão também de mudanças climáticas, que é um tópico que também a gente acabou retrocedendo. No caso, a rede do Pacto Global aqui no Brasil tem mais informações para passar, mas dados recentes apontam que a gente retrocedeu um pouco. Então, é importante a união de todos os países, né? Para a gente conseguir alcançar esses objetivos. Então, por isso que a gente tem, às vezes, outros países querendo nos ajudar para que a gente consiga alcançar. Mas aí já é uma parte mais complexa que entra dentro da política. E 100 metas, 169 metas até 2030, né? Sim, a gente tem metas. Então, na verdade, cada país tem meta dentro dos objetivos. Aí já é uma parte que a ONU cuida entre as nações, mas dentro do Pacto, as empresas têm grupos de trabalho. Então, a gente começa no indivíduo, no grupo, na empresa e cada um pode fazer um pouquinho, né? Para alcançar os objetivos de desenvolvimento de tratados da ONU. Já que você que tocou isso daí, o que as empresas e a sociedade como um todo, o que cada um de nós pode fazer justamente para ajudar, para que esses objetivos sejam atingidos? Sim, essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que todo mundo que trabalha com os SDS recebe, ou o ODS, com os SDS. Porque parece algo distante trabalhar para alcançar os objetivos de sustentabilidade. Mas não, a gente pode conseguir pequeno, individualmente ou em grupo. Se cada um fizesse a sua parte, a gente conseguiria. Mas, com certeza, em grupos, a gente consegue ir mais longe. Então, as empresas hoje têm um poder, porque elas têm um grupo de pessoas maior. Então, no caso da SAP, vou dar um exemplo, que a gente tem atividades de voluntários dentro da empresa para montar projetos, projetos para ajudar ONGs, ou então projetos de diversidade e inclusão, projetos de educação. Então, diversos projetos de igualdade de gênero, né? A gente trabalha muito com a questão de igualdade de gênero, também por ser uma coisa de tecnologia que temos, mais homens do que mulheres. Então, a gente trabalha em grupos dentro de departamentos, ou montamos campanhas para buscar voluntários, para trabalhar em projetos específicos. Então, a força é maior quando a gente está em uma empresa. Então, o que uma empresa precisa fazer, eu acho que é ter aquela faísca, aquela fagulha de uma pessoa, ou um grupo que queira trabalhar em prol de alcançar os objetivos, e que isso aconteça. Que tenha um plano estruturado, de repente, que procure o Pacto Global aqui no Brasil, né? Para ter... A porta, o caminho é o Pacto Global, então, se quiser participar. Não que seja só o caminho para a gente alcançar os objetivos, mas seja um caminho que já existe uma estruturação. Então, o Pacto, ele já está acostumado a trabalhar com empresas que estão tentando alcançar os objetivos. Então, uma empresa vai se sentir abraçada e vai se sentir dentro de um grupo de empresas que estão no mesmo caminho. Então, essa é a diferença, né? Por exemplo, se é uma empresa que está trabalhando para a limpeza dos oceanos, ou então, para diminuir a questão de igualdade de gênero, desigualdade de gênero. Então, se junta ao Pacto e tem grupos de trabalho para resolver esses assuntos, ou então, para discutir esses assuntos, trazer novas ideias, né? Implementar novas ideias e normas dentro da empresa. Então, é um grupo que realmente tem uma troca muito boa e, de repente, o avanço vai ser maior do que se essa empresa estivesse trabalhando sozinha. Ok, movimento coordenado. Sim, exatamente. Ok, ok, Di, obrigado. De nada, Paulo, prazer. Prazer, é o meu. Pessoal, é isso. Obrigado. E a gente continua falando. Sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Tchau.